Ao fundo de onde os bombeiros estão concentrados, dá pra ver a altura das chamas. O fogo segue avançando e já atingiu quatro casas da comunidade de Cavalcante. Ao todo, mais de 50 mil hectares de área verde da Chapada dos Veadeiros foram consumidos em uma semana. 15 mil hectares dentro do parque, o que corresponde a quase 7% da unidade de conservação, e o restante do lado de fora, sendo o estrago maior na região de Pouso Alto. 140 pessoas estão trabalhando, com apoio de 26 viaturas do Corpo de Bombeiros e 5 aeronaves. Brigadistas voluntários e moradores de Cavalcante, que conhecem toda a região, também ajudam no combate. Drones direcionam as equipes. O calor e a baixa umidade facilitam a propagação das chamas, e o vento espalha o fogo. Não tem sido um trabalho fácil. O parque, que tinha reaberto recentemente, está fechado de novo para visitação. Não há condições de segurança para receber visitantes.